Oi gente, eu sou a Mimi Chaker e no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo não escolha o copo errado e eu estou aqui com o meu irmão. Oi gente, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Se inscreve também no meu canal, Gabi Chaker. Então, agora minha mãe vai mostrar os potinhos. Bom gente, voltamos. Olha como eu tô linda. Olha como ela tá linda. E então, por que que você não tá falando? Eu não sei. Você já tá com medo. Pode falar. O que que eu falo? Bom, a minha mãe vai começar o desafio e a Mimi vai começar. Oi gente, eu sou a Renata, mãe das meninas, tudo bem? Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre os potinhos, tá bom? Ó, elas não sabem, tá? Elas estão de olhos vendados, completamente vendados, não dá pra ver. Ali tem uma água, ali tem um pote de vidro pra elas poderem cuspir. Aqui nós temos, vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Nós temos aqui ó, ketchup com um pouquinho de água. Nós temos Nesquik diluído em água. Gente, é horrível, eu provei, tá? Aqui nós temos caldo de feijão, aqui nós temos leite, aqui suco de limão siciliano, ali nós temos coalhada, água, leite condensado, tônica e danoninho. Então assim, eu vou começar a com a Yasmin, certo? Vamos lá. Yasmin, eu vou te dar o número 5. 5 não, vou te dar o número 3. Agora aqui ó, você troca o número 3 por algum outro número? Troco. Por qual? pelo número 5. Pelo número 5. Pelo número 5. Nossa, já morreu, morreu, morreu. Ai, desculpa gente, eu tô chorando. Você quer de colherzinha ou você quer beber? Colherzinha. Eita, colherzinha não, deve ser líquido. Então vamos de colherzinha, hein? Não, eu posso pegar na minha mão. Pode, mas você vai fazer o seguinte, abre a boca, abre a boca. Não, eu posso pegar na minha mão. Pode, abre a boca. Tá colherzinha. Pode, abre a boca. Não, eu posso pegar na minha mão. Não, eu posso pegar na minha mão. Não, eu posso pegar na minha mão. Água. Água. Número 5 eu não vou pegar na mão. E aí, viu? Número 5 eu já descartei, gente. Gente, agora é assim. Eu vou mostrar, não vou falar o número, que eu vou escolher pra Gabriela. E eu vou perguntar se ela quer trocar por algum desses números, tá bom, gente? Então vamos lá. Gabriela, eu tenho um aqui na minha mão. Você quer trocar por algum outro? E se quer trocar, por qual? Eu não quero trocar. Não quer trocar? Eu vou morrer. Abre a boca. Vai, tira, tira, deixa eu tirar essa garrafa daqui, gente. Segura o pote. Calma o pote. Abre a boca. Calma. Segura o pote na mão. Eu tô nervosa. Segura o pote na mão. Abre a boca. Você quer de colher ou você quer bebendo? Pode ficar ali, não pode. Eu quero de colher. Eu quero, eu vou morrer. Aí eu vou sair de perto. Vai, abre a boca. Eu quero beber, eu quero beber. Não, abre a boca. Abre a boca, vai. É sério. O que é? Não, mano. Água! 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 Para, filha. Mãe, eu vou pegar. Água! Chega. 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 Essa água já não dá mais pra beber. Gente, agora vamos lá. Yasmin, fala o número. Ai, eu acho que é o número seis. Seis? Sim. Só que você não pode falar. De repente, sua irmã pega também ele, entendeu? Tá. Gente, gosto horrível. Abre a boca. Pensa. Ai, eu li. Número seis. Eu vou pegar o número seis. Pode ver se ele gostou de bota na minha mão. Gabriela, escolhe o número. Não pode ser o seis. Então, o número A. Seis. Não. Seis, então. Qual que já foram? O cinco. Um ponto pra mim, né, mãe? Tá. Eu quero o número dez. Número dez? Não, 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 não. Eu quero o número dez. Número dez. Abre a boca. Fala que tem água. Minha boca ficou gosto de bunda. Você já comeu bunda? Vai, abre a boca. Abre a boca. Vai, Gabriela. Calma, mãe. Tem água. Gabriela, o vídeo não pode ser muito longo, vai. Senão, ó, o pessoal de casa não vai gostar. É. É bom. É bom. É bom. É. É. Yasmin? Oi? Vamos outro. Fala o número. Ah, mas depois dá um... Tá, fala o número? Número... Não morre. Então, vamos lá. Eu vou tirar alguns que já foram. Esse já foi. Esse já foi. Número sete. Peraí, esse já foi, né? E esse já foi. E esse aqui já foi. Vamos lá. Você quer o número sete? Sete, sete, sete. Coisa ruim. Feijão. Feijão. Você quer... Você quer... Você quer de colherzinha ou de copinho? Colherzinha. Feijão. Feijão. Abre a boca. Feijão. Mostarda. Mostarda. Tem mostarda? Mãe, tem mostarda? Não. É bom? É bom. É bom? Então, você já tirou quase todos os... Não, abre. Já tirou quase todos os melhores, hein? Vai, Yasmin. Vai, Gabi. Eu quero o número um. Número um? Número um já foi. Então, eu quero o número... Oito. Oito? Não, eu quero oito, não. Odeio. Já quis. Não, 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 não. Você já quis. Mano, não sei. Deixa eu cheirar, então. Deixa eu cheirar. Não, não vai cheirar nada. Gabriela. Gabriela, é sério, vai. O pessoal de casa tem que... Vai, tem que dar risada às suas caretas, vai. Eu não procuroi nem a pote. O que que é? O que que é? Tá com o chiquetinho. É. Ai, eu não sei de perto. Eu só quero comer pra mim. Vai, Yasmin, escolhe o número. Nós temos o dois, quatro, três e o nove. Muito lindo, não temos o número. Não tem mais o dez. Tá, nove. A gente não tem mais água. Nove. Você quer de colher ou você quer de copinho? A gente, a gente não tem mais água. Me dá o pepinho, aquele pote. Me dá o pote, gente. Tá aqui, ó. Qual que ela escolheu? Obrigada. Nove. É ruim, 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 ruim. Ainda não foi o feijão, mano. É o feijão. Gente, eu esqueci de avisar. A água é com sal. Água com sal. Ah, mas a água tá gostosa. O quê? Tava até gostosinha. Não limpa no vestido, doida. Mas tem guardarapo. Vamos lá. Gabriela, nós temos o dois, três e quatro. Quatro. Quatro? Uhum. Tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tenho. Você quer de colherzinha ou você quer com copinho? Quero de colher, sempre com colher. Então abre a boca. Nossa, eu tô sentindo o cheiro, mãe. Cuspi. Gente, pra avisar. Você cuspiu na mesa. Mano, que nojo, velho. Como você quer dizer? Tava ruim. Eu tava apreciando, mas tava ruim. É que ela não gosta de nada que tenha gás. Então a Tônica... Ah, ela é muito boa. Pode passar aqui pra mim, rapidão. Vamos lá. Yasmin, nós temos o dois e o três. Não. Uma vai dançar. A outra vai se sair bem. Eu queria o três. Eu nunca tirei quantas bolas de desafio, mano. Eu nunca tirei quantas bolas de desafio, mano. Eu nunca tirei quantas bolas de desafio, mano. Colherzinha. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu não tirei quantas bolas de desafio. Quero. Ó, eu vou fazer o seguinte. Você escolheu o três, tá aqui. A Gabi vai ficar com o número dois. Eu já era, eu vou morrer. Ó, vocês vão provar juntas, só que eu vou deixar o pote aqui, ó, no meio. Põe a mão no pote, que é a primeira que quiser cuspir, sabe? Então a Gabi ficou com o número dois. Segura a Gabi, você mesma vai pôr na boca. Eu vou cuspir na mesa. E a Yasmin ficou com esse daqui. A minha boca, Yasmin, eu te ajudo. Hum, que delícia. Mas também é bom. Você gostou disso, Yasmin? Gostei. É horrível. É o quê? É o... Nesquik. Nesquik, isso. Com água. Eu gostei. Pronto. Pode tirar a venda? Podem tirar. A venda não. A dor de nada. Nossa, mano, eu tirei o quê? Eu só peguei coisa, a única coisa boa. Eu sempre, eu sempre, sempre não. Eu sempre ali pensei no dois, né, na verdade. E eu sempre falei, deve ser coisa boa, cara. Mas era bom. Não, não. Não. Não, não. Só tinha coisa ruim. Ah. Vai. Se espere, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Beijo, gente. Tava horrível. Um feijão. Você comeu o feijão no último? Não. No primeiro. Tá gravando? Você cuspiu uma misa. Agora... O primeiro que eu peguei foi horrível. Foi ketchup. Cara, pelo amor de Deus. Eu só peguei isso de bom no desafio. Eu peguei. Isso de bom... Valeu a pena. É o... Esse aqui. Qual era de bom? É isso. Nesquik. Mãe, qual era aquele gostoso que você falou? O leite, o leite moço. É o seis. Então eu tirei o seis? Mentira. Tirei. Tirei, né, mãe? Tirou. Tirei o seis. Não acredito. Eu quero colher, por favor. Obrigada. Tirei um monte de bom, mãe. Eu gosto dos que não são bons. Gente, eu gosto dos que não são bons. Eu estou... Você gosta de feijão? Água com sal? É bom. Você gosta de limão? Sicilina? Sem nada. Sem açúcar? É, eu posso até com os primas. Eu acho que é bom. Posso até com os primas. Então foi isso, gente. Tchau. Beijos. Até para o seu like, tá? Dá um abraço.